Então, bem-vindos à nossa aula 16 da disciplina de linguagens formais e autômatos. E hoje a gente vai ver a equivalência entre expressão regular e linguagem regular. Então, esse aqui é o nosso sumário. Basicamente, a gente vai rever a aula passada. E hoje a gente vai... O nosso foco hoje, na verdade, é ver a equivalência entre expressão regular e linguagem regular. Na aula passada, a gente viu as operações de fecho... Não, desculpa. A gente viu o fecho sobre as operações regulares. Isso quer dizer o quê? É que se você pega duas linguagens regulares e faz a união, você tem uma terceira linguagem regular. O mesmo para a concatenação. E se você tem uma linguagem regular e faz a operação estrela, então você vai ter uma nova linguagem regular. Então, isso aqui a gente viu na aula passada. Na verdade, bem antes, a gente viu que a operação união resultava em uma linguagem regular também, só que a gente viu com AFDs. E na aula passada, a gente viu com AFND essas três operações. O fecho dessas três operações aqui. Na aula passada também, a gente viu a definição de expressão regular. Então, aqui no caso, a gente diz que o R é uma expressão regular. Se for igual ao A, aí esse é um símbolo de um certo alfabeto. E a linguagem desse R, que a gente fala assim, o L de R, ele é igual à linguagem, o conjunto de cadeias. Aqui no caso, só tem uma cadeia unitária, que é simplesmente o A sozinho. Depois, a gente tem o Epsilon, ele pode ser Epsilon também. Então, nesse caso, a linguagem da nossa expressão regular vai ser o conjunto unitário também, que só tem o Epsilon. O R também pode ser o vazio. Nesse caso, a linguagem do R vai ser exatamente o vazio. E os outros casos, a gente vai utilizar as três operações regulares. Se você tem duas expressões regulares, então você tem que a união delas também vai ser expressão regular. Aqui no caso, eu coloquei parêntese para ficar do jeito como está no livro. A aula passada, eu não coloquei com parêntese. Então, a única diferença é essa. O mesmo lá para a concatenação entre duas expressões regulares e o asterisco, no caso, se você pega uma única expressão regular. Então, eu acho que só para ficar mais completo aqui, eu coloquei são expressões, eu não coloquei regulares aqui. Eu vou só fazer uma leve modificação aqui para a gente continuar. Eu gosto de fazer isso logo, porque senão depois eu simplesmente esqueço de fazer. Então, deixa eu ver aqui. É rápido, tá, gente? Então, aqui na definição, eu vou colocar expressões regulares. Aqui só tem expressões, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Regulares e aqui colocar regulares também. Ok, coloquei aqui. Pronto, expressão, expressões regulares. Então, basicamente, é isso aqui para expressões regulares, tá? E é claro, a gente viu exemplos, a gente pensou como fazer algumas linguagens também, tanto pegando a linguagem e buscando uma expressão regular, quanto pegando uma expressão regular para saber qual é a linguagem dela, tá? Então, hoje a gente vai ver a equivalência, tá? Então, hoje a gente vai ver a equivalência entre expressão regular e linguagem regular, tá? Então, aqui é o nosso teorema. A é linguagem regular se e somente se existe uma expressão regular que descreve A. Ok? Então, como é que a gente vai provar isso daqui? Ok? Então, até o momento, né, linguagem regular, para a gente, tem a ver com autômato, né? E expressão regular tem a ver com uma expressão que se parece com expressões aritméticas. A diferença é que a gente tem aquelas operações regulares que é de união, concatenação e do estrela, tá? Então, como é que vai funcionar a prova? Como é que a gente prova um negócio desse daqui, tá? Então, eu vou pegar primeiro a volta, tá? Então, a volta é você pega uma expressão regular que vai descrever o A, depois você vai ter que mostrar que o A é uma linguagem regular, ok? E aqui eu vou precisar lá da nossa técnica que a gente viu, que é a indução, tá? Então, a gente vai fazer essa demonstração por indução, ok? Então, seja R uma expressão regular que descreve A. Então, você pegou aqui o R e está dizendo que é uma expressão regular que vai descrever o A. Então, mostraremos por indução, como eu já falei, né? Aí, em quê? Eu tenho que mostrar em cima de um certo número, tá? Aqui vai ser no número de operações regulares que a possui. Então, você conta lá todas as operações regulares que são a união, concatenação ou estrela. Então, você conta, vai ser em cima dessa quantidade aí, dessas operações que eu vou fazer a minha indução, ok? Então, eu vou provar que é uma linguagem regular, ok? Então, vamos aqui para o nosso caso base. O nosso caso base é quando você tem zero operações regulares, ok? Então, nesse caso, quando você tem zero operações, a gente tem três casos, né? Então, temos... Desculpa, a gente tem esses casos aqui. Não são... São três, na verdade, tá? Mas, na verdade, não necessariamente... Enfim, vocês entenderam, né? Então, a gente tem esse caso aqui, que não tem nenhuma operação regular, tá? O R é igual ao A, simplesmente. Então, o A aqui, entenda que é um símbolo do seu alfabeto, ok? Você vê que não tem nenhuma operação de união, nem concatenação e nem de estrela. É simplesmente um símbolo de um alfabeto, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que provar que esse cara aqui, ele está denotando uma linguagem regular. Então, como é que eu vou provar aqui? Alguém sabe aí dizer como é que eu vou provar isso daqui? Alguém tem alguma ideia aí de como é que você prova? Na verdade, isso aqui é... É simples, né? Não tem nada muito tão complicado assim, não, ó. E aí, alguém? Alguém? Vou colocar isso aqui para me ajudar. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. É... Então, como é que eu vou fazer aqui, tá? O professor, aqui para mim, o tablet está pequenininho na apresentação. Não sei se para os outros. É, eu coloquei ele pequeno também. Exatamente isso. Essa é a ideia. Eu quero que você... É, veja aqui. Essa é a ideia. Pensei que era aplicado grande. Não, não, não. É, não. Tá? Então, vamos aqui. O que é que é para você fazer aqui, né? É só para aceitar simplesmente o A, que é um símbolo só. Então, você pega um estado aqui para ser o estado inicial. Aí, você coloca para aceitar além do A. Então, isso aqui é um AFND, que só aceita o A. Você concorda comigo? Tá dando para vocês verem aí? Ou vocês querem que eu faça aqui maior que o... Tá um pouco pequeno. E agora tá melhor? Melhorou. Ok. Então, pronto. Você tem esse camarada aqui. Ok? Simplesmente assim. Agora, o próximo. O próximo é quando o R é igual ao epsilon, tá? Então, quando ele é igual ao epsilon, a gente tem que... Ele só pode aceitar o epsilon. Então, qual seria um AFND que só aceita o epsilon? Alguém sabe dizer que automato é esse? É um automato que o estado inicial, ele é de aceitação. E se ele ler qualquer coisa, ele vai para um estado que não aceita. É, então simplesmente não vai para lugar nenhum. É um AFND, né? Então, você pega aqui, ó. O cara. Ele é o inicial e não aceita. Aliás, ele é o inicial e aceita, né? Ele é os dois, né? E se ler qualquer coisa, ele simplesmente rejeita. Tá? Então, lembra lá do nosso AFND. Tá? AFND. Então, aqui no caso, como ele não tem nenhuma transição, se ele precisar ler alguma coisa, ele simplesmente rejeita, tá? Agora, aqui o segundo, aqui... Não, desculpa, o terceiro, né? Seria o R igual ao vazio, né? Então, aqui o R igual ao vazio. Como é que eu faço um automato AFND que não vai aceitar nada? Só não tem nenhum estado de aceitação, né? Exatamente. Você só tem o estado inicial, que não aceita. Tá aqui. Simplesmente esse aqui. Você tem esse camarada aqui, que ele simplesmente não aceita nada. Tá claro, gente? Então, pronto. Essa aqui é a ideia. Esses três casos bases aqui, a gente resolve facilmente. Ok? Então, não tem nenhum mistério, não. Então, aqui seria quando a gente tem zero operações, tá? Então, a nossa hipótese de indução, no caso... Então, eu vou tirar esse... Professor, o que o senhor quer dizer com zero operações aí? Não entendi. É quando... Uma operação, para mim, é união, ou é concatenação, ou é estrela. Aqui, quando você tem um A sozinho, você não tem nenhuma delas. Quando você tem um Y sozinho, você não tem nenhuma delas. E quando você tem o vazio, você não tem nenhuma delas também. Entendeu? Você tem zero operações regulares aqui. Entendi. Entendi. Agora, se você tivesse A união B, então você tinha que contar essa união, entendeu? Só que aqui não tem. Então, aqui é zero operações. Então, esse aqui é o nosso caso base. Ok? Então, eu vou tirar aqui. Então, como é que seria a nossa hipótese? Então, a nossa hipótese é que seja verdade que, né? Para toda expressão regular R', eu estou dizendo aqui que é o nosso R', que possui até N menos 1 operações, não entenda, operações regulares, tá? Então, o L, a linguagem do R', é uma linguagem regular. Então, suponha que para todos os caras que têm até N menos 1 operações regulares, tá? Então, que você vai ter isso, né? Aqui está claro, pessoal? Então, lá no nosso passo, eu vou pegar uma expressão regular que tem N operações e vou ter que argumentar de que vai funcionar, né? Usando a nossa hipótese que está aqui. Ok? Está claro aqui, pessoal, até agora? Tudo certo? Me dá... Levanta a mão aí para mim. Levanta a mão aí para mim se estiver tudo ok, né? Ok. Então, pronto. Vamos dar prosseguimento aqui no nosso passo, tá? Então, continuando aqui a nossa demonstração, aqui no nosso passo. Então, eu vou pegar uma R, né? Ou seja, seja R uma expressão regular que possui N operações regulares. Então, eu vou ver aqui a última operação que foi feita, ok? Então, eu vou ter uma última operação que foi feita nessa expressão regular R aqui, tá? Então, temos três casos para a última operação regular de R, ok? Basicamente, você vai ter ou a união ou a concatenação, ou então você vai ter o estrela, ok? Então, vamos supor que você tenha a sua última operação sendo a união, tá? Então, aqui você pega a sua união sendo a sua última operação. Então, no caso, se você está fazendo a união de R1 com R2, então a gente tem que R1 e R2 são expressões regulares, ok? Porque, por definição, você pode ter a união entre duas expressões regulares. Agora, se você não tivesse um desses caras, R1 ou então R2 não sendo expressão regular, então o R não seria expressão regular. Então, de fato, o R1 e o R2 são expressões regulares. E mais, o que você pode perceber aqui? Como o R, ele tem N operações regulares, N operações regulares, então isso quer dizer que o R1 e o R2, eles têm N menos 1 operações regulares, os dois, ok? Os dois juntos, por quê? Porque você está tirando a união aqui, quando você tirou a união lá do R, só sobrou o R1 e o R2. Ou seja, o R1 e o R2 juntos, eles têm que ter N menos 1 operações, tá? Então, isso leva à nossa conclusão de que o R1 e o R2, eles têm, no máximo, N menos 1 operações, cada um deles, ok? Então, aqui no caso, a gente pode utilizar a nossa hipótese neles aqui, ok? Então, pela hipótese de indução, a gente sabe que a linguagem que o R1 denota e a linguagem que o R2 denota são linguagens regulares, ok? Então, isso aqui a gente está utilizando a nossa hipótese de indução. E como eu sei que esses caras, eles são linguagens regulares, então eu sei que existem AFNDs para eles dois. Então, aqui eu estou chamando o NR0, o AFND para o R1, para a linguagem de R1, na verdade, e o NR2 para a linguagem de LR2, ok? Para essa linguagem aqui que o R2 denota, tá? Ah, professor, mas por que você está fazendo isso aqui? Porque a gente tem o fecho pela união, né? Então, se são duas linguagens regulares, então isso quer dizer que a união também vai ser uma linguagem regular. Dá para você continuar com essa ideia também, tá? Mas eu estou fazendo essa aqui porque vai ajudar um pouco a gente a ver lá nos nossos exemplos de como é que a gente pode fazer essa transformação, entendeu? Como é que a gente vai transformar uma expressão regular em um AFND, tá? Então, pronto. Então, aqui você tem dois autômatos finitos não determinísticos, ok? Então, a gente já viu aquela operação de fecho, né? Que você faz, então, dá para você criar um autômato que é a união desses dois aqui, ok? Que ele simula a união desses dois caras aqui, ok? Então, pela propriedade de fecho, que a gente viu como é que faz, entendeu? A gente conclui um N que é o R1 união R2, ok? Então, esse N é R1 união R2, ele vai ser exatamente, né? A gente pode fazer essa troca porque o R1 união R2 é o próprio R, ok? Então, ou seja, você tem um autômato finito não determinístico, né? Que vai aceitar o R. Isso quer dizer que a linguagem dele, do R, né? É uma linguagem regular, ok? Porque aqui você está mostrando que existe um autômato finito não determinístico que vai reconhecer a linguagem daquele cara, tudo bem? Está claro até aqui, pessoal? Levanta a mão aí para dizer que está tudo ok aí. Ok, né? Tudo certo. Então, o mesmo você pode seguir analogamente para a operação de concatenação. Então, você segue aqui com a mesma ideia, tá? E fazendo uma leve modificação, você pode concluir também para a operação estrela, né? Porque aqui você só tem o R1, tá? Então, se você tirou esse estrela aqui, ou seja, você tirou uma operação, aí o R1 ficou com exatamente N-1 operações. Então, você utiliza a sua hipótese aqui livremente só para o R1, ok? Então, aqui, se você tem que o LR1 é uma linguagem regular, então existe um AFND, no caso aqui eu coloquei AFNDs, né? Então, existe um AFND só. Deixa eu só fazer essa modificação aqui no canto. Aí a gente continua. Ok? Então, deixa eu só... Eu já modifiquei aqui, vamos ver aqui. Então, aqui existe AFND, né? Existe um AFND, ok? Vixe, aqui ficou, foi pior, não foi? Mas, enfim, ó, existe um AFND NR1. Então, aí, pelo fecho, né? Você sabe que vai ter também um autômato finito não determinístico para aquela operação estrela daquele cara, ok? Então, o NR1 estrela, né? Ele... A gente sabe que vai ser igual ao NR estrela, ok? Então, aqui você vai ter um autômato que vai aceitar o que o R está denotando. Ou seja, a linguagem de R, ela é linguagem regular. Tudo bem? Então, já que está tudo certo... Então, mas professor, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer essa transformação, né? Porque aqui a gente está utilizando aqueles teoremas que a gente viu anteriormente lá de fecho. E, no caso, a gente vai utilizar eles para fazer a transformação de uma expressão regular em um AFND, tá? Então, eu vou aqui para a nossa loza virtual para a gente fazer isso agora, tá? Então, como é que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer lá do nosso caso base até a nossa última operação aqui, que é a nossa operação estrela, tá, gente? Eu vou só diminuir aqui... Então, o nosso caso base aqui, no caso, você tem o A e você tem o B, né? Então, basicamente, você tem dois camaradas aí. Então, para o A sozinho, a gente sabe que tem aquele autômato que só lê o A assim. Para o B, basicamente, é a mesma coisa, só que você vai ter para o B, ok? Aí, aqui, você quer o A concatenado com o B, tá? Então, você quer o A concatenado com o B. Então, como é que você fez lá a sua operação de concatenação? Você pega um, aí você vai pegar o outro, né? Aí você coloca aqui do lado, né? A gente fez desse jeito aqui, ó. Aí, esse cara aqui deixa de seu inicial, esse aqui deixa de aceitar também, e aqui você vai criar essa transição Y aqui, ok? Então, aqui você tem o A concatenado com o B, tá? Depois, ó, você fez ele união com o A, ok? Então, como é que você faz a união desses dois caras? Então, eu quero fazer agora, ó, o A, o AB, união A. Então, você pega o primeiro, aqui no caso, eu vou pegar esse aqui, tá? Só um pouquinho aqui mais para cima, vou copiar aqui. Aí, você coloca ele aqui. O outro você vai colocar embaixo, que é o que tem o A, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Aí, o que foi que eu fiz lá? Esses dois caras aqui deixaram de ser iniciais. Então, eu vou colocar um novo inicial aqui. Colocar essas transições Y aqui, ok? Basicamente, é o que a gente tinha visto lá naquelas operações de fecho, tá? Beleza? E como é que eu vou fazer o... Porque eu quero também o estrela, né? Então, eu quero isso aqui, estrela. Como é que eu vou fazer o estrela agora? Então, como é que eu fazia o estrela lá? Isso aqui é o A, união... É, o AB, união A, a estrela. Aí, basicamente, você pega o cara, né? Tudo que você tem aqui. Ok. Esse aqui deixa de ser inicial. Aí, para ter certeza de que você vai aceitar o Y, né? Você cria um estado inicial que aceita. Aí, liga para o outro aqui. Aí, esse aqui, você liga para o estado inicial. Ok? Foi assim que a gente fez, pessoal. Tá claro aqui? Levanta a mão aí para quem está conseguindo acompanhar. Ok. Então, está dando para vocês acompanharem, né? Beleza? Querem que eu faça outro exemplo desse aqui? Para ficar mais claro? Posso fazer também, sem nenhum problema. Deixa eu fazer, né? Porque vai ficar mais claro aqui como é que funciona. Então, aqui foi exemplo para essa cadeia aqui, como é que eu vou transformar. Tá? Então, deixa eu pegar essa outra cadeia aqui. Então, aqui, basicamente, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pegar lá da nossa base, que aqui, no caso, é A e B só. Ok? Aí, você tem que o A vai ser assim, né? E o B vai ser assim. Aí, o A união B, você pega o primeiro e o segundo. Aí, esses dois caras deixam de ser estados iniciais. Você vai ter um novo estado inicial com Epsilon, né? Então, aqui você tem o A união B. Só que você quer o asterisco, ok? Então, você quer o asterisco. Então, aqui você vai pegar o A, B, asterisco. Então, pega o autômata que você tinha aqui. Aí, esse cara aqui deixa de ser inicial. Vai ter um novo inicial que aceita. Vai ter o Epsilon. Então, os que aceitam nele aqui, você vai fazer ligações Epsilon. E agora, eu tenho que pegar também esse outro pedaço aqui. Seria do A concatenado com B e depois concatenado com A. Então, eu vou colocar aqui do lado. O AB, quem seria, né? Deixa eu colocar aqui do lado, assim. Então, eu vou pegar o A. E depois eu vou pegar o B. Então, esse cara aqui vai deixar de ser inicial. Esse aqui vai deixar de aceitar. E eu crio aqui esse Epsilon aqui. Então, aqui foi o meu AB. Aí, para ser o A. A, B, A. Ok? Então, eu vou pegar esse cara que está aqui em cima. Vou colocar aqui, assim, embaixo. Só diminuir um pouco desse daqui. Ok? Estava assim, né? Basicamente. Aí, eu vou pegar o outro aqui, que é o que tem o A. Ok? Que tem um A sozinho, que é esse aqui. Então, ele é assim. Ok? Então, esse aqui deixa de ser inicial. Esse aqui deixa de aceitar. Você simplesmente coloca o Epsilon aqui, que você vai ter esse camarada. E agora, como é que a gente vai fazer? E agora, como é que a gente vai fazer? Porque eu tenho que pegar esse cara aqui. Ele está concatenado depois desse camarada aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Aqui, o A união B, asterisco. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. E aí, você tem esse camarada aqui. Copiar. Eu vou colocar aqui embaixo. Aí, o outro, né? Eu vou ter que pegar o A. A, B, A. Aí, como é que eu faço para concatenar com esse aqui? Eu vou pegar ele. Vou copiar e colar, né? Vou colar aqui embaixo. Isso não vai dar certo, não, né? É, não vai dar muito certo, não. Então, pronto. É esse aqui, ó. Deixa de ser estado inicial. Esses outros aqui, ó. Que aceitam aqui em cima, ó. Eles vão deixar de ser de aceitação, tá? Então, eles vão deixar de ser de aceitação. Aí, eu simplesmente pego e ligo eles, ó. Para esse cara aqui. Tudo bem? Tudo com Epsilon. Então, eu vou fazer essas ligações aqui. Tudo com Epsilon. Tá claro, gente? Foi o que eu fiz aqui. Então, esse aqui é o nosso autômato AFND. Então, assim, a gente vê que, claramente, esse camarada aqui, né? Ele expressa uma linguagem regular. Ele descreve uma linguagem regular. Ok? Então, quem conseguir acompanhar aí, levanta a mão aí. Ok? Então, estão acompanhando direito, né? Então, deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Então, agora, é para a gente mostrar a nossa ida, né? Então, se A é uma linguagem regular, então existe uma expressão regular que descreve A. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como A é uma linguagem regular, a gente sabe que existe um autômato que reconhece essa linguagem A. Então, é em cima desse autômato que a gente vai pegar para transformar em uma expressão regular. Ok? Então, assim, a ideia, ela é básica, entendeu? Assim, mas para você explicar ela formalmente é um pouco complicado, tá? Então, fica mais fácil de você entender se você ver um exemplo, tá? Então, é exatamente isso que eu vou fazer, tá? Então, se A é uma expressão regular, tem um AFND que vai reconhecê-la. Então, partindo desse AFND, a gente vai fazer algumas transformações nele, tá? E, no final das contas, a gente vai ter a nossa expressão regular, ok? Então, esse passo a passo, ele é simples, tá? Ele não é complicado. Quando a gente vê funcionando, a gente vê que é fácil, tá? Só que para você explicar formalmente é que é difícil, tá? Então, dado que você tem uma certa linguagem, que tem esse autômato aqui. Então, como é que eu vou transformar isso aqui em uma expressão regular, ok? Alguém tem alguma ideia de como é que faz isso? Querem pausar aí? Aliás, dá uma pausa aqui na aula para pensarem um pouco. Como é que você vai fazer essas transformações aqui? Aparentemente não é tão trivial não, né, também? O que é mesmo que o senhor está pedindo para a gente tentar ver, eu não entendi direito. É para você transformar esse automato aqui em uma expressão regular. É, eu consigo ver mais ou menos uma expressão regular para esse automato, mas eu não sei um passo a passo para transformar ele. É, porque a gente tem que pegar exatamente esse passo a passo que é para ele funcionar para qualquer outro automato, entendeu? Mas, assim, qual seria a tua expressão regular? Seria A estrela, B, aí entre parênteses, AB estrela. É, seria assim, A estrela, B, abre parênteses, AB estrela. É, isso mesmo. Eu imaginei assim. É, ela não está totalmente assim. Se você trocar aqui por união, tudo bem. Porque esse aqui, de fato, ele é facinho de você ver, né? Mas, assim, a ideia é exatamente essa aqui. Você pegar, você vai olhar aqui para o seu automato e você vai ter que tentar identificar uma expressão regular, né? Aqui o loop, você já conseguiu ver o estrela, né? Aí quando você tem que ler aqui depois um B, você tem que concatenar um B depois, né? Aí esse cara aqui, ele se parece muito com a operação estrela. Agora, quando você colocou aqui, foi o problema, né? O A concatenado com B. Não necessariamente você vai ler o A depois do B, não. Você pode ler o B primeiro, só B, só B, só B, só B, depois que vê o A, entendeu? Ou seja, você pode ler A ou B. Então, A ou B, né? Você lembra da união porque você tem o O, né? Então, basicamente seria isso, né? Então, a nossa ideia é exatamente fazer isso. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai... Deixa eu explicar aqui como é que a gente vai fazer. Primeiro, você vai pegar dois novos estados e você vai colocar para um seu estado inicial, né? Então, eu vou pegar esse aqui para ser o meu estado inicial. Esse aqui deixa de ser inicial. Coloco uma transição Epsilon aqui para esse. E depois eu pego um cara para ser estado final. Esse aqui deixa de ser final, tá? E eu coloco uma transição Epsilon aqui para esse camarada aqui. Depois eu vou tirando, né? Eu vou removendo os estados. Aqui no caso do meu automato original. Então, eu vou fazendo isso para ter, né? No final eu vou trocar por expressões regulares, né? Tipo, eu vou tirar esse estado aqui, só que eu vou tentar preservar essas ligações dele, né? Que ele tem com o 2 aqui no caso, né? Então, é evidente que ele pode ler quantos As quiser, ou seja, ele pode ler A estrela concatenado com B. Ok? Então, aí eu tiro esse cara, mas eu coloco o A estrela concatenado com B. Ok? Então, essa aqui é a minha transição, tá? Ok? Então, a dificuldade para você explicar isso formalmente é porque um automato, ele não tem uma transição que é uma expressão regular. Então, você tem que definir um automato que tem expressão regular, tá? Como eu não vou fazer isso formalmente, mas tem lá no livro lá do Cipsa, você fique à vontade para você ver, ok? Como é que você faz isso, tá? Então, pronto. Vamos lá. Então, aqui eu vou pegar e vou agora pegar um desses dois caras aqui para fazer a exclusão deles, ok? Então, eu vou excluir esse cara aqui de baixo. Então, se eu excluir esse cara aqui de baixo, eu vou copiar e colar, porque está aqui do lado, ó. Porque eu vou ficar aplicando transformações, né? No nosso automato. Então, daqui eu venho para cá e vou remover esse camarada aqui, tá? Só que você tem que deixar, né? Essas expressões regulares, né? Você não pode deixar se perder, não. Ok? Então, tem um caminho aqui que você pode ir do 1 para o 2 e ir para esse cara aqui que aceita, ok? Então, esse caminho aí, ele não pode faltar, não. Que é do 1, ele vir para cá, ó. Mas, para você fazer isso, né? Você tem que ler um B. Depois, você pode ler A ou B quantas vezes você quiser, né? Então, meio que esse A ou B aqui, a gente pode pensar como sendo A união B, tá? Só para ser um pouco mais... um pouco mais chato, né? Vamos dizer assim, né? Eu posso vir daqui para cá, na verdade, ó. Posso vir daqui para cá. Aí eu vou remover aqui, né? Tipo, eu não vou... Aqui eu só vou criar esses caras. E aqui, na verdade, é que eu vou escolher o meu cara lá para remover. Então, eu vou fazer essa modificação aqui, ó. Que pode ser feita para A união B, ó. Ok? Então, um loop, quando você tem... Alguns caras lá, você pode trocar por A união B, tá? E aqui, no caso, eu vou pegar esse cara para vir para cá, para baixo, que foi o que eu fiz aqui, tá? Então, ó. Quando ele passa aqui, do 1 para o 2, ele tem que ler B. E aqui, ele lê... A união B asterisco, tá? Porque ele lê quantas vezes ele quiser, inclusive, nenhuma vez. E depois, ele vai concatenar com Y, tá? Então, você tem o B. Aí, você tem o A união B asterisco. E depois, você tem o Y. Eu sei que... Um cara concatenado com Y é o mesmo cara, entendeu? Então, eu não vou colocar o Y aqui, não. Só coloquei mais a nível didático, tá? Então, agora, né? Esse cara... O camarada aqui deixou de ser inicial. Agora, eu só tenho um cara para fazer a nossa remoção, tal. Que é o do 1. Então, eu vou fazer essa remoção do 1. Deixa eu colocar aqui só em verde, que eu tinha feito esse padrão, né? De colocar em verde. Então, para você remover ele, aí você vai ter uma única transição, né? Que é dos dois caras que você criou. Que vai do inicial lá para o que aceita, tá? Então, você tirou a possibilidade, né? De você ler Y. Depois, você ler a quantas vezes você quiser. Inclusive, nenhum. Ou seja, o asterisco. E depois, você lê esse cara aqui. Para você chegar até no cara que aceita, tá? Então, você vai pegar o Y concatenado com a... Asterisco. Depois, você vai pegar o B, né? Aí, A... União B asterisco, ok? Então, como o Y aqui concatenado, ele não faz nada. Então, eu simplesmente vou tirar. Se fosse união, era diferente, tá? Eu iria deixar. Tudo bem? Então, é assim que eu faço a minha transformação, tá? Aí, eu chego com uma transição final aqui, né? Eu vou chegar com uma transição final que vai ser lá da minha expressão regular. Tá claro aqui, pessoal? Deu para todo mundo entender isso aqui? Levanta a mão aí, vai. Ok, né? Se tiver alguma dúvida, coloca aí no... Se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários, tá, gente? Ok. Então, vamos dar prosseguimento. Eu vou dar aqui outro exemplo, tá? Opa. Professor. Oi. No caso, você está usando essas transições, sendo expressões regular só para provar a ITA, né? Ou pode ser feito dessa forma, sem problemas? Não, aqui eu estou dando um exemplo de como é que você faz, entendeu? Assim, basicamente, você pode dividir aqui em passos aqui, tá? Então, você pode dividir em passos aqui. Como é que você vai dividir aqui o que eu acabei de fazer para você pegar um caso em geral, tá? A ideia aqui por trás, ok? Então, qual seria a sua ideia? A ideia para você demonstrar a ida, né? Então, eu vou colocar aqui P1, que seria de passo 1, né? Você vai criar dois estados, né? Eu vou dizer aqui que é o S e A, ok? O S e A. Depois que você fizer isso, no seu passo 2, você vai pegar o S, aqui você tem o seu AFND, tá? Aqui você tem o seu estado inicial, e aqui você tem os seus estados de aceitação, tá? Como eu tinha feito antes, né? Deixa eu colocar isso aqui, só dois pontos para... Ok? Então, aqui você tem essas camadas aqui. Aí, o que foi que você fez depois? Você criou essa transição aqui, que eu estou dizendo que é o seu passo 2, que você vai fazer. Você vai pegar o A aqui, ele vai ser um estado de aceitação, e você vai criar essas transições, ó, para ele. Então, são todas transições Y, tá? E esses camaradas aqui, ó, eles deixam de ser estado de aceitação, tá? Então, isso aqui pode ser visto lá no nosso passo 3, ok? Então, aqui no nosso passo 3, você vai pegar esse camarada aqui, e você tem que esses camaradas aqui, né? Esse aqui deixa de ser inicial, esses outros aqui deixam de ser de aceitação, tá? Simplesmente isso aqui. Aí, o seu passo 4 é, vamos dizer assim, é o mais legal, né? Que seria para você fazer a eliminação de estados desse cara aqui, ó. Você não vai eliminar o S e nem o A, não, ok? Você vai eliminar somente esses estados aqui, e você vai trocando por expressões regulares, que são equivalentes, ok? Dessas transições. Porque quando você remove um estado, aí você está tirando caminhos lá no seu AFND, que são necessários para você chegar até o seu caminho de aceitação, tá? Então, aqui o seu passo 4 seria a eliminação dos estados com adição eu vou colocar assim, AFD, AFND de entrada, não sei, original, né? Com adição deixa eu ver aqui, com adição com adição de novas transições que são expressões regulares, né? que são expressões regulares equivalentes ao pedaço que você tirou, tá? Ou seja, você faz basicamente aqui esses 4 passos aqui isso aqui é a ideia, tá? para você formalizar isso aqui é outra coisa, tá? Tá claro, tá claro Luiz Fernando? Tá sim, professor, peguei a ideia Ok, então pronto, a ideia é essa daqui agora vamos ver como é que a gente esse aqui foi fácil, né? Então vamos ver como é que fica nesse automato aqui Ok? Eu só esqueci de colocar os de aceitação, né? Então esse aqui é o que aceita o 2 e o 3 eles são eles são os caras que que vão que vão aceitar Ok? Então seguindo lá a nossa ideia tá? A gente vai criar o A, né? O A e o B tá? Então o S e o A desculpa, o S e o A Então tem o S tem o A Ok? Aí depois lá no outro passo a gente vai criar essas essas transições aqui, né? O S ele vai ligar pro inicial e os que aceitam eu vou ligar pro A Tá? Então fiz isso daqui aí eu vou fazer é... aí ele vem pra esse camarada aqui aí o A aqui no caso ele vai aceitar 1 vai deixar de ser o inicial quem vai ser o inicial na verdade vai ser o S aí o 2 e o 3 vão deixar de ser de aceitação, né? Então eles vão deixar de ser de aceitação Pronto Então você vai iniciar no S e você vai terminar lá no A Então agora você vai fazer a eliminação desses camaradas aqui Ok? Que são do seu A, F, N, D normal Então aqui nesse caso você tem que fazer eliminação aqui no caso você tem 3 opções pra você fazer Então eu recomendo fortemente quando você for fazendo a prova você vai ter que eu sugiro que você escolha o que seja mais fácil pra você Ok? Então o que seja mais fácil pra você ver é que que é fácil eliminar naquele momento tá? Então meio que o 2 aqui ele tem ele tem esse 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 looping aí e você sabe que é um pouco complicado porque você tem que colocar um um asterisco aí tá? Então aqui meio que a gente pode ficar entre 1 e o 3 né? Então vamos escolher aqui o 1 por exemplo tá? Então vou escolher aqui o 1 pra fazer a eliminação dele tá? Então pra tirar ele eu vou ter que acrescentar novas transições que são equivalente a transições que passam por ele aí tá? Então vou colocar ele aqui embaixo então aqui você vem pra essa configuração aqui aí você vai remover ele tá? Então tira ele aqui Ah professor como é que eu vou saber se se eu fiz o total lá de lá de transições corretamente então tu pega o estado aí vê quantas transições chegam nele aqui no caso eu tô supondo aqui que são três aí eu tenho duas que saem dele né? Então aqui você tem quantas possibilidades aqui? Você vai ter três vezes dois por quê? Ora se você pegar esse camarada você pode chegar por aqui aí você tem duas opções uma duas opções ou seja você vai ter que criar duas novas transições por conta desse camarada aqui só que é o mesmo para os outros né? Esse aqui também vai ter duas outras novas transições e esse aqui vai ter né? Também duas novas transições ou seja você vai ter três vezes dois aí de fato transições para você fazer ok? Então aqui o um preste atenção o um aqui é quantas transições chegam nele? Você tem essa aqui que chega e você tem essa aqui que chega e essa aqui também que chega você tem três caras que chegam aí e você tem quantas transições que saem dele? Você tem essa transição e essa transição que sai dele ok? Então você tem duas que saem dele ok? Então é exatamente essa mesma possibilidade aqui ok? Então você tem que criar nesse caso né? 3 vezes 2 dá 6 então você vai ter que criar 6 transições que passavam por esse 1 aqui ok? 3 possíveis 3 3 novas transições que são equivalentes ao que você tinha anteriormente tá? Então pronto eu vou pegar como eu sei que tem 3 que entra e 2 que saem então eu vou pegar esse camarada aqui esse camarada aqui eu vou ter duas possibilidades vai sair uma pra cá e vai sair outra pra cá ok? então eu tenho que partir no dele ou seja do S eu vou pro 2 e vou pro 3 ok? então aqui do S aqui embaixo agora eu vou criar eu vou uma pro 2 e vou outra pro 3 ok? então quando eu vou pro 2 eu leio Y depois eu leio A então você tem o Y concatenado com A só que o Y concatenado com A é o próprio A e a minha segunda opção seria vir opa seria vir aqui do 1 pro 1 e depois pro 3 então eu vou ler Y e B então analogamente eu vou ter Y concatenado com B que no caso é só o B ok? deixa eu voltar aqui só um minuto ok? então eu vou ter essas duas opções aí agora eu vou pra essa daqui ok? então eu vou pra essa daqui então essa daqui ela pode vir pro 2 ou então ela pode voltar pro 3 tá? ou ela vai pro 2 ou ela volta pro 3 se ela for pro 2 ela vai ler B e depois ela vai ler A ou seja ela vai ler B concatenado com A só que do 3 pro 2 já tem uma transição tá? como já tem essa transição então eu vou fazer eu tenho a possibilidade desses dois caminhos né? lendo B A ou então lendo só A ou seja se eu tenho B A ou então só A sozinho eu tenho um O né? então eu vou eu vou simplesmente criar um O aqui ó ou BA ok? então esse camarada aqui ele tá simulando essa que vai pro 3 pro 2 ok? então outra possibilidade é você ir e voltar pro 3 aí você vai ler B depois você vai ler B de novo isso aqui é um loop tá? você vai e volta eu não não entendi porque você tava vendo o 3 a gente tava vendo era o o S1 e agora o seu tá no 3 onde? peraí só um minuto o senhor eliminou o 1 e a gente tava fazendo né? é eu eliminei o 1 tá aqui ó eu tirei ele e tô criando as transições porque eu tirei ele entendeu? sim aí a gente fez a do A que ia pro 2 e a do B que ia pro 3 isso é porque eu tenho a do 3 que vai pro 2 a do 3 que vai pro 2 quem é? mas o senhor já tá eliminando o 3? não eu não tô eliminando o 3 não eu tô pegando a transição que passa do 3 vai pro 1 e depois vai pro 2 você tá lendo o que aqui? o B e o A tá claro? do 2 você vai pro 1 que você eliminou e do 1 você ia pro 3 você não tinha esse caminho? sim você tem que simular ele também não você tem que continuar dele né? tá claro? vai fazer a mesma coisa pro 2 é depois não eu tô eliminando só o 1 agora eu só tô me preocupando com as transições que passam pelo 1 eu não tô eu não tô me preocupando nenhuma que passa pelo 2 e pelo 3 não o que eu tô pegando é as que começam com o 2 começam com o 3 e começam com essa agora passar só passa pelo 1 entendeu? acho que eu entendi ó eu não tirei o 1 se eu remover o 1 eu tô removendo essa transição e essa transição aqui você concorda? então eu vou ter que simular ela no meu automato aqui que tá aqui embaixo tá? o que foi que eu falei pra pra você sair do 3 e passar pelo é passar pelo 1 você tem que ler o B né? e pra chegar no 2 você tem que ler A ou seja você tá tirando essa possibilidade de olha aqui embaixo ó do 3 pro 2 você lendo o B A tá claro? quando você remover o 1 você tirou essa possibilidade agora como ele já tinha essa transição aqui ó que tinha um A sozinho ou seja você ia por uma ou por outra aí eu já coloquei o O aqui né? eu já coloquei o a união aqui ok? então foi por isso que eu botei esse camarada aqui tá claro Luiz Fernando? eu não tinha entendido muito bem não mas agora eu entendi um pouco melhor tipo eu não entendi ainda é porque assim né? é porque tipo assim pra mim pegava a primeira a Epson que era a primeira que tava chegando não aqui eu já fiz a Epson eu já fiz ó pronto essa aqui ó olha pra cá pra baixo ó aqui ó seria equivalente a Epsilon essa aqui seria equivalente ao A essa aqui é o B essa aqui ó seria a possibilidade do B e essa aqui seria do A tá? aí do Epsilon já foi feito do Epsilon já foi feito os dois já foi feito os dois eu tô fazendo do B que seria o do 3 que é o que sai do 3 entendeu? o A ele chega aqui no 2 e o do B ele chega aqui no 3 não aqui ele sai do S aqui ele sai do 3 e aqui ele sai do 2 se eu poderia criar uma nova figura e tipo colocar qual eu tava usando eu acho que é melhor do que colocar tudo junto não mas eu tava eu tava usando essa daqui eu tô construindo essa que tá aqui embaixo entendeu? mas a união B A lá já não é do B lendo do 3 exatamente por isso que eu coloquei aqui embaixo por quê? porque eu tô eliminando um eu não vou fazer aqui eu vou fazer todas as 6 possibilidades aqui logo aqui nesse daqui eu não vou fazer um autômato pra cada possibilidade não entendeu? ah, entendi é porque tipo você entendeu quando eu coloquei o Epsilon pra cá e quando eu coloquei o B pra cá não foi? aqui partindo do Epsilon agora você tá com dificuldade em entender que em vez de ter Epsilon você tem o B A e você tem o B B né? é porque eu pensei que você ainda tava com Epsilon pensei que você tava com Epsilon não o Epsilon já foi ah, então perfeito tá claro? Gabriel também Gabriel? tá ok Gabriel? tá professor consegui dar um identificado legal ok ok entenderam porquê que aqui é BB? o 3 eu vou pro 3 BB? que simplesmente tá aqui do lado aqui ó eu vou e volto pro 3 entendi porque é como se ele voltasse pro 1 e voltasse pro 3 de novo só que não existe mais o 1 tá? ele fica pro B exatamente então agora eu quero eu quero que vocês façam pra mim essa aqui do 3 ó essa aqui do 3 que vai do 3 não desculpa do 2 né que vai que vai lendo o A aí você tem duas possibilidades pro 2 de novo então pro 3 então vamos lá é do 2 pro 3 aqui qual vai ser a minha transição aqui? vai ser AB se ele tá no 2 lê AB aí ele vai pro 3 isso 2 aí você vai ler o A depois você vai ler o B pra chegar no 3 então você vai ler o AB então aqui você tem um AB ok? é e agora o do 2 pro 2 né porque você tem essa opção aqui ó do 2 pro 2 A A A só que você já tem um loop né porque você do 2 pro 2 é um loop o que é que você vai fazer aqui então? A união B então você vai ter o B união A tá claro aqui? então pronto entender aqui qual é a ideia? então pronto eu já fiz eu já fiz essas 6 possibilidades né volta lá mais uma vez rapidinho na imagem tá essa aqui isso a do 3 lendo o B indo pro vai pro 2 ou pro 3 ah entendi entendi indo pro 2 né você tem o BA tá você tem o BA tá aqui o BA aqui ó coloquei aqui a união aqui como ele já tinha a transição você só fez a união exatamente a mesma coisa que pro loop aqui né ele já tinha o B eu só fiz união A né eu segui aqui a mesma ideia tá então eu vou tirar aqui pra gente continuar aqui com as nossas emoções aqui tá então deixa eu colocar um pouco aqui mais pro canto pra se não talvez não dê né aqui então eu vou copiar esse cara aqui e vou fazer escolher um pra fazer a remoção tá então aqui eu vou escolher lá pra remover o 2 tá então vamos escolher o 2 aqui pra gente remover aqui você poderia remover o que você quiser tá mas aqui a gente vai escolher o 2 então pra remover o 2 eu vou tirar essas transições aqui que tem a ver com o 2 tá opa e agora eu vou lá pra aquela pra aquela mesma ideia né é a diferença aqui né que você vai ter o loop né então eu vou colocar até de verde aqui vai então você tem o 2 aqui você tem o loop aqui né você tem o b a né quantas transições chegam no 2 então você tem essa aqui que chega no 2 você tem essa aqui que chega no 2 ok então você tem duas transições que chegam no 2 aí quantas saem do 2 você tem essa aqui que sai do 2 e você tem essa aqui que sai do 2 ou seja você tem duas transições que saem do 2 tá uma sai pro 3 né e outra sai pro A é pro 3 você oi pode falar não tá faltando definir a transição do 3 pro A e do 2 pro A do 3 pro não é o que eu só vou colocar aqui no meio o cara que eu tô eliminando que é o 2 ah sim ah sim ah sim ah sim epsilon né tá desculpa tá aqui tem epsilon aqui tá gente bem lembrado tá tem epsilon aqui nesses caras aqui desculpa Luiz Fernando tá ok agora aqui gente então vamos lá 2 pro 3 eu tenho um AB do 2 pro A eu tenho um epsilon né e pra chegar no 2 eu posso chegar pelo S e posso chegar pelo 3 o S eu tenho leitura do A e o 3 eu tenho leitura do A união BA ok então aqui é basicamente pra gente ver que a gente vai precisar de 4 caminhos tá então eu tenho o do S que vai pro 3 e pro A e tenho o do 3 que vai pra ele mesmo 3 e vai pro A também só que a diferença aqui é que eu vou ter que colocar entre essas transições eu vou ter que colocar esse camarada aqui sendo asterisco ok então basicamente eu vou colocar esse camarada ok então vamos começar aqui com o S tá o S eu vou colocar pro 3 oi pode dizer como tem um loop ele não é contado né naquela fórmula de 3 vezes 3 porque tinha um saindo e um voltando que é o loop né então no caso fica só 2 vezes 2 que seria um 4 não o looping aqui ó antes quando você não tinha esse looping aqui você simplesmente colocava esses caras aqui né o A depois o A concatenado com B só que como você tem um looping você tem que colocar o A tem que colocar esse cara aqui o looping a simulação dele é o é o estrela entendeu então você vai colocar esse cara estrela depois é que você vai colocar o o AB entendeu então aqui por exemplo né do S para o 3 então do S para o 3 que é daqui para cá como a gente já tem esse cara aqui eu só vou fazer união tá então do S para o 3 eu vou fazer união aí eu vou pegar o A esse aqui estrela com A B depois ok então eu vou pegar o A concatenado com B união A A estrela concatenado com AB tá claro então eu coloquei esse camarada aqui por conta é é é desse possível caminho aqui tá tá claro Luiz Fernando sim entendi ok então do S eu posso ir para o A também então como é que vai ficar aqui do S para o A aqui do S para o A Luiz Fernando como é isso A B união A passou aqui para mim A B estrela concatenado não não aqui não é B não aqui é Epsilon né então você coloca Epsilon concatenado mas é mesmo que nada né então você pode deixar o que tiver lá né então vamos lá agora é eu vou fazer agora do 3 né só que aqui eu vou dificultar um pouco o que mais do 3 eu posso ir para ele mesmo e posso ir para o A então eu vou meio que apagar isso aqui para vocês visualizarem aqui em cima desse desse automato aqui porque eu quero que vocês aprendam a fazer mais rápido tá então do 3 eu posso ir ó eu vou lendo esse cara depois eu pego esse aqui estrela depois eu volto lendo A B ok então como é que vai ser aqui é aqui eu já tenho o BB né então eu vou colocar o O aqui né então você tem o BB aí o outro caminho possível é você é ir daqui né desse aqui do lado que eu fiz aqui só que eu estou apagando aqui deixa eu só apagar aqui peraí ainda pronto só um minuto gente então aqui você tem o BB agora você vai ter essa opção aqui né de ir do 3 aí pegar o loop depois você volta para o 3 de novo tá então como é que você vai fazer isso daí você vai colocar essa aqui união aí você vai né lendo quem A união BA aí você vai fazer concatenado né com esse camarada aqui asterisco eu vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo para para dar certo ali para colocar ali né então aqui você vai fazer concatenado com opa colocar de azul né BA asterisco que é esse cara aqui depois você volta com AB então aqui você vai ter o AB então então aqui você fez essa transição dele para o 3 né então tá faltando mais alguma outra transição a gente fez do do S para o A que é possível fez do S para o 3 que é possível também a gente fez do 3 para o 3 agora tá faltando do 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 3 para o A ok então aqui do 3 para o A a gente já tinha um Epsilon né como é que vai ficar aqui agora desse aqui gente não 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 você tem que ir do 3 para o 2 depois você vai para o A aqui você coloca a união né que é uma nova possibilidade de você ir do 3 para o 2 deixa eu colocar aqui para o lado aqui então o E aí você tem esse camarada aqui né que é o A união BA aí tem esse aqui estrela ou seja você vai ter o B união AA estrela depois você concatena com Epsilon né que no caso é a mesma coisa que deixar sem o Epsilon tá ok então você vai ter esses camaradas aqui não Diga ó é porque você tem esse bebê aqui ó é porque você tem esse bebê aqui ó entendeu você faz esse esse aqui que você já tem aí tá aqui ó depois você faz essa transição do 3 pro 2 que tá aqui ó depois você faz essa aqui estrela tá aqui ó depois você volta aqui do 2 pro 3 que tá aqui não aqui aqui que você fala concatenação não concatenação não estrela os dois primeiros bebê estrela entre parênteses é sim é desculpa é sim desculpa você pode fazer estrela aqui ok mas aqui tanto vai fazer porque só vai fazer sentido depois que você tirar esse 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 3 daqui entendeu não faz muito sentido você tirar agora porque você não tá tirando esse 3 né quando você tirar esse 3 vai fazer mais sentido você tirar botar esse 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 b aqui entendeu sendo estrela porque na verdade quando você tirar o 3 esse cara todo ele vai estar estrela aqui na verdade ó aí esse cara quitando estrela na verdade aí você vai ter esse estrela aqui separado ok eu não sei se você tá entendendo mas aqui você tá deixando no loop ainda entendeu essa possibilidade né entendeu né então ó pra facilitar um pouco aqui a minha vida né agora você só tem que remover esse 3 aqui né professor oi diga do 3 pro A essa transição aí de baixo por que que não entra o BB do 3 pro A é fita Epsilon união é porque você só é aqui é porque eu eliminei o 2 né pra chegar até o 2 você tá lendo esse cara aqui entendeu tipo assim o que tá pra trás eu não vou me importar muito não eu só vou me importar com o cara que eu tô removendo tipo assim o BB aqui ele tem a ver com o 3 né ele não tem a ver com o cara que eu tô removendo agora se o BB tivesse aqui ó como tá no B união AA aí eu iria me importar com ele sim entendeu eu só vou me importar com essas transições que chegam no cara e que sai dele essa aqui que é o do BB ó não chega nele no 2 e nem sai dele ok eu só vou me importar basicamente com essas aqui ó ok que chegam dele e sai dele e o loop é claro que shake sai dele ok tudo bem basicamente essa aqui é a ideia então aqui pra tirar esse o 3 o que é que eu vou ter que fazer eu tenho esse caminho aqui de baixo ou tenho esse caminho aqui de cima que é que esse caminho aqui de cima é o que você pega esse concatena com esse aqui estrela e depois concatena com esse que tá aqui embaixo né aí você vê que vai dar uma expressão regular enorme tá então aqui se você chegar no final desse jeito né lá na prova você pode colocar assim ó é esse aqui eu vou chamar de R1 esse aqui eu vou chamar de R2 esse aqui eu vou chamar de R3 e esse aqui eu vou chamar de R4 tá então então aqui no final das contas é do S né que é o seu inicial para o seu final que você criou né para você chegar até aqui você vai ter o R4 R4 união aí você tem o seu R1 R1 concatenado com o R2 estrela concatenado com R2 estrela e depois concatena com o seu R3 ok então basicamente você tem essa 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 expressão regular tá ok que é R4 né ficou feio meu 4 aqui né professor explica só essa questão do quando ele entra e quando não entra quando não entra e quando não entra quando entra e quando não entra quando R3 ou R2 ah você quer saber essa troca que eu fiz né é isso é tipo assim no R2 você assume o BB da transição 3 do 3 né transição BB ali no início já quando o Gabriel perguntou da transição R3 ali que pega o Epsilon já não tem um BB no início quando você pega o peraí quando você quer quando você pega o onde que eu não estou entendendo o BB estrela que você não está vendo que eu estou pegando eu estou pegando ele aqui eu estou pegando o BB estrela aqui nesse R2 asterisco quando você pega esse cara aqui asterisco você pega esse aqui asterisco e esse outro aqui asterisco deixa eu só fazer aqui um caso simples aqui para você entender você concorda comigo que se você pegar a união B asterisco você sabe que o A asterisco ele está aqui dentro desse camarada e o B asterisco também ele vai estar aqui dentro concorda ou não então aqui eu estou pegando o R2 asterisco o R2 asterisco é a união de dois caras desse aqui e desse aqui então quando você está pegando o asterisco você está pegando o asterisco desse cara aqui que é o BB e o asterisco desse outro cara aqui também então é aqui que eu estou pegando o asterisco BB o BB asterisco oi não ficaria errado colocar BB asterisco depois asterisco não 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 que você só está fazendo coisa mais que é desnecessário mas a pergunta foi ali no R3 tem Y união e o senhor não colocou o BB entendeu exatamente mas por que que eu não coloquei o BB aqui eu estou fazendo a eliminação do 2 então eu só vou me importar com as transições que chegam e que saem do 2 o BB ele sai e chega no 3 ele não chega e sai no 2 entendeu quando eu estou eliminando um estado eu só vou pegar as transições que saem e chegam nele tá que no caso é essa aqui é essa aqui é essa aqui é o loop que sai e chega nele e essa aqui então o BB está só aqui no 3 eu não eliminei o 3 ainda não tá claro esse Y ali é do 2 para o A né do 2 para o A por isso que por isso que eu estou me importando com ele não é esse aqui de baixo não é o lá de cima é mais fácil do que você está imaginando não vai complicar nada não é só você só pega as transições que saem chegam lá do cara que você está removendo entendeu tá tá claro agora entendi entendi só não entendi o porquê não pode usar né é porque não chega nele mesmo é porque não faz sentido você utilizar você só vai estar acrescentando coisas a mais que são desnecessárias entendeu não não vai estar errado entendeu não vai estar errado porque você vai estar simulando coisa a mais que não tem nada a ver se colocasse bb asterisco aí união y restante estava certo também não união y não de onde foi que você tirou esse y esse aqui para cá não não o r3 mesmo normal do 3 para o 2 para o y para o a através do y sim vai diga o que você quer o que você quer botar aí bb ficaria bb asterisco como se fosse o r2 no início como se fosse o r2 lá no início você pode ler o que você quiser aqui antes mas é o que eu estou falando para ti não para ir mas para o outro através do 2 desse aqui lá para cima é o que eu estou te falando não faz muito sentido porque você está eliminando o 2 então só faz sentido você olhar para as transições do 2 que chegam e que saem do 2 o bb ele está chegando e saindo do 3 está claro o seu foco ele está mudando aqui Luiz Fernando mas tipo o 3 não vai para o 2 e volta é mas ele vai para o 2 com essa transição aqui essa transição aqui ele vai para ele mesmo ele não vai lá para o 2 não o meu foco é aqui no 2 eu tenho que focar nele aqui então porque o 3 teve que usar o bb asterisco lá no r2 quer dizer exatamente isso porque no r2 teve que usar se foi o mesmo caminho se do 3 não não foi o mesmo caminho não do 3 para o 2 do 3 para o 2 você foi com esse cara aqui não foi aí depois você pegou esse aqui aí depois você voltou para cá que é exatamente esse pedaço aqui é esse pedaço aqui esse aqui que eu estou fazendo esse aqui depois lá da união não é o que eu peguei foi só isso aqui foi por conta desse daqui por que eu peguei o bb porque ele já estava lá entendeu eu só fiz a união preste atenção aqui preste atenção aqui esse b aqui esse b aqui eu vou voltar aqui de novo esse b aqui esse b aqui por que que esse b ele está aqui por que que esse b ele está aqui ele está aqui porque ele já estava aqui antes ele já estava lá no teu automato aí por que que tu acrescentou esse união a aqui tu acrescentou esse união a por conta desse caminho aqui ó então por conta desse caminho aqui que vai e volta pelo um tu acrescentou o a o bb ele ficou aqui porque ele já estava entendeu não foi por causa do um foi foi porque ele já estava a mesma a mesma coisa é aqui ó é esse bb aqui ó ele está aqui porque ele já estava antes aqui eu já tinha uma transição do 3 para o 3 o que o que eu acrescentei aqui a mais foi esse pedaço aqui que tem a ver com esse camarada aqui entendeu eu só acrescentei uma outra possibilidade foi por isso que eu fiz a união aqui ó eu não foi por causa do 3 não entendeu tipo assim eu não estaria errado se eu não colocasse o bb entendeu se eu não colocasse o bb estaria errado porque aí o bb ele iria simplesmente sumir tá claro que agora eu deixei o bb porque ele estava lá já da mesma forma que esse b sozinho aqui do 2 aqui quando eu estava aqui em cima eu vim para cá para baixo ok por que que eu deixei o b porque ele já estava lá no meu automato anteriormente aí como eu tinha um novo caminho aqui uma nova possibilidade de um cara que eu removi aí foi por isso que eu acrescentei união a e aqui foi a mesma coisa aqui embaixo tá gente a mesma coisa foi aqui embaixo por isso que eu deixei o bb porque ele já tinha lá tá claro gente querem que eu deixe aqui deu para entender Luiz Fernando e Gabriel agora eu entendi por que que tem o bb ali no looping certo eu entendi o que o senhor pegou agora ele tem o bb porque ele fez a possibilidade e parou no 3 aí agora na transição do 3 nesse r3 aí nesse r3 aqui embaixo certo ele pode chegar no a através do epsilon ou então é o que ele já tinha antes o epsilon é o que ele já tinha antes eu não eu não mexo com as coisas que ele já tem antes aí como ele tem esse novo caminho aqui aí foi por isso que eu acrescentei esse outro pedaço aqui tudo bem esse novo pedaço é sempre assim eu faço união alguma coisa se alguma coisa tem a ver com as coisas que eu estou removendo e só é só as coisas que eu estou removendo depois que eu faço essa união aqui entendeu não tem nada a ver com esse epsilon aqui que já tinha não esse epsilon aqui ele simplesmente ele está aqui porque ele já estava lá tá mas ele não tem nada a ver com esse outro cara aqui não tá esse outro cara aqui ele tem a ver com o meu estado 2 que eu estava removendo tá claro gente tá claro Gabriel Gabriel e o Luiz Fernando né tá com o meu tá tranquilo eu só assisto de novo depois pra a regra é se se vai pelo caminho não voltou pra ele então não usa o loop dele tipo é o que acontece com 3 aí em R2 R3 no R2 como voltou pro 3 então usou o loop do 3 que é o BB exatamente R3 como não voltou pra ele aí não usa o loop do 3 usaria o loop do A por exemplo é mas aqui eu estou usando o loop não é com o Estrela não estou usando simplesmente ele tá que no final das contas ele vai lá englobar também esse camarada aqui Estrela tá é assim eu só estou fazendo união com as transições que eu já tinha antes né agora entendi agora entendi eu achava que você eu achava que você já tinha eu achava que você já tinha entendido daqui pra cá ó agora caiu caiu eu achava que você já tinha essa consciência daqui pra cá mas tudo bem fecha a questão agora fecha a questão então pronto então pronto aqui no final das contas você vai ter esse essa expressão regular aqui né que tá meio assim né porque se você for escrever que na verdade tudo isso aqui vai dar vai dar muito grande né mas aqui é pra você ver como é que funciona tá e você tem que se convencer de que isso aqui de fato funciona tá ok pessoal então alguma dúvida tiver alguma dúvida fala aí então então é assim que você faz a a a ida né então com essa ideia que você faz a ida então o exercício que eu vou deixar pra vocês vai ser é simplesmente escrever aqui como é que tá na cabeça de vocês como é que faz essa essa ida aqui ok não precisa ser totalmente formal não tá você pode falar um pouco informal tá claro é evidente que né antes eu tinha explicado aqui né anteriormente aí tu não vai copiar e colar isso aqui e sem explicar nada não né porque eu 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 peguei essa ideia aqui né eu fiz pra vocês mas só que eu fui explicando o que é que eu ia fazendo em cada passo né explicando tudo certinho né depois a gente entendeu melhor como é que a gente faz essa essa eliminação aqui basicamente você pega o cara que você vai querer remover né pega todos os caras que saem todos os caras que chegam ok e você faz essas essas transições possíveis tá no caso esse cara que você pode remover ele pode ser um loop né no caso você vai colocar a operação estrela tudo bem então pessoal então ó era isso tá simplesmente é ler lá no cipsa tá se você quiser ver essa essa ida tá ele explica lá muito bem só que ele vai ter que definir formalmente o que são esses autômatos que você tem expressões regulares como transições tá porque antes o que a gente tem definido de autômato é que cada transição vai ter um símbolo tá então é um símbolo de um certo alfabeto aqui a gente aqui a gente a gente tá mudando um pouco essa história pra pra expressões regulares entendeu então você tem que definir esse grafo né você tem que fazer a definição desse desse diagrama aí de modo diferente tá então assim pra você ser mais formal possível né você vai ter que explicar né esse esse gráfico como é que você vai ver ele ok e como é que você vai fazer transformações é dentro dele ok mais alguma dúvida sobre sobre alguma coisa tá não não então pronto é no sábado eu vou ver se eu se eu se eu coloco outra lá pra vocês aí essa eu vou e pego gravo tá mando lá pra vocês e vocês fazem a frequência de vocês normalmente ok pessoal tá isso se se a minha garganta tiver melhor né hoje hoje eu acho que eu tô indo bem só que daqui a pouco eu vou ter que ficar calado até amanhã de manhã beleza pra pra quem não sabe eu tava tendo crise de 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 garganta aí eu tava achando que tava gripado né só que agora eu eu graças a Deus eu tô melhorando mais tá então fiquem todos com Deus tá um forte abraço que Deus abençoe cada um de vocês beleza valeu e até a próxima aula tá gente